Preciso da sua ajuda porque é o nosso primeiro vídeo E você sabe que a primeira impressão é muito importante Eu andei assistindo a outros canais Alguns eu acho bem impressionantes Tem muita gente boa por aí E por isso, o que é que justificaria mais um canal? Por que este canal? O que é que nós teríamos de especial? Sobre o que a gente falaria? Tá, sim, a gente poderia falar sobre a Bíblia Vamos falar sobre a Bíblia Mas tem muita gente boa por aí já falando da Bíblia Tá, perguntas e respostas, legal, mas Já tem bastante gente fazendo isso também Gostei, falar do sertão Falar das ações, do Mais Água, dos impactos Legal, bacana, bacana Tá bom, tá bom, a gente vai tentar ser bem dinâmico Não, eu não vou conseguir estipular um ou dois dias da semana Para lançar novos vídeos Não seria possível essa regularidade dentro da minha rotina Mas eu prometo que sempre que eu puder Eu vou me esforçar Para contar novas histórias sempre que possível E por isso que vai ser muito importante as pessoas se inscreverem no nosso canal Porque ninguém sabe o dia e a hora que um novo vídeo vai ser lançado E uma vez que elas se inscreverem As pessoas vão receber notificações dos novos vídeos Mas me ajuda É o nosso primeiro vídeo Por isso ele é muito importante E eu preciso da sua ajuda para tomar algumas decisões Por exemplo Quase todo mundo faz uma chamada de abertura A chamada mais comum É o Fala galera! Vem Brasil Tem o nosso conterrâneo É bem famoso E ele começa todos os vídeos com um Aliás, real! O que você acha se a gente então começar os nossos vídeos assim? Olá queridos e queridas Salvos e salvas Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ou Que tal assim? Eu quero saudar a todos Com a graça e a paz Do nosso amado e querido Senhor Jesus Ou talvez eu possa fazer algo mais Com cara De rua E aí manos e manas Julhando o som na área Tamo junto Chega aí Se inscreve aí Vamos tá junto E aí? Gostou de algum? Aqui vai Tá tchau Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Tchau Tchau Vai sim Tem grande Biscop Tchau 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 gente Tchau 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 Ai sim 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 Uuuuuh